Teu seu amor O grande é de quem está Quase parando Suas forças não são mais as mesmas Estão se esgotando Você diz o que será de mim Por não ter mais para onde ir O que fazer Mas está acontecendo movimento diferente Lá no céu Vejo um anjo com uma carta endereçada Pra você Nesta carta tem uma letra que é de ouro E esta letra é o V Vai ser benção, vai ser glória Vai ser tudo diferente Espere só pra ver Vai surgir um vento forte pra banir da tua vida A sua maldição Pois a ordem foi bem clara, ela é vitória na tua vida Meu irmão O passado vai ficar só de lembrança pra você E vai ser tudo novo O poço que era seco vai ser inundado e vai transbordar Enquanto houver vasilhas vai chorrar azeite e não vai faltar Na tua dispensa, na tua família Em tudo que for teu Vai estar a mão de Deus E o D de derrota vai ser trocado pelo H de herói Vai ser trocado pelo C de campeão Um novo tempo pra tua vida Meu irmão Um V de vencedor Um V de vencedor Um V de vencedor Um V de vencedor Você vai assinar Agora um V de vencedor 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 A prova foi embora Agora é só um V de vitória Receba a vitória em nome de Jesus O poço que era seco vai ser inundado e vai transbordar Enquanto houver vasilhas vai chorrar azeite e não vai faltar Na tua dispensa, na tua família Em tudo que for teu Vai estar a mão de Deus E o D de derrota vai ser trocado pelo H de herói Vai ser trocado pelo C de campeão Um tempo novo pra tua vida Um V de vencedor Um V de vencedor Um V de vencedor Um V de vencedor Você vai assinar Agora um V de vencedor 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 A prova foi embora Agora é só um V de vitória Um V de vencedor Um V de vencedor Um V de vencedor Um V de vencedor Você vai assinar Agora um V de vencedor 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 A prova foi embora Agora é só um V de vencedor Agora é só um V de vitória 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 Minha tua vida Desoi abrir a porta pra você Pra ampliar o horizonte em sua frente Ordenar aos anjos pra te proteger Acalmar a tempestade Fazer calar a fúria das correntes Se o mar à frente fará ou adorar Você sem saída diz, não tem mais jeito O mar vai se abrir pra você passar Os teus inimigos vão se afogar Pra provar que ele é Deus verdadeiro Se estás na cova pode acreditar Ele fecha a boca dos demônios Se falta alimento faz multiplicar Cinco peixes e dois pães Se estás na fornalha é o quarto homem Com a sua fé vai transportar os montes Já determinou que você vai cantar Então receba, acredite na tua vitória Pois você recebeu uma nova história Você é uma nova página Excita por oração Banhada pelas lágrimas Corridas a solidão Por um anjo forte na madurada Todos teus inimigos foram gravados Se Deus é termo e não está determinado Desde o começo de uma nova história Se o mar à frente fará o atras Se o mar à frente fará o atras Você sem saída diz, não tem mais jeito O mar vai se abrir pra você passar Os teus inimigos vão se afogar Pra provar que ele é Deus verdadeiro Se estás na cova pode acreditar Ele fecha a boca dos leões Se falta alimento faz multiplicar Cinco peixes e dois pães Se estás na fornalha é o quarto homem Com a sua fé vai transportar os montes Já determinou que você vai cantar Então receba, acredite na sua vitória Pois você recebeu uma nova história Você é uma nova página Excita por oração Banhada pelas lágrimas Corridas a solidão Por um anjo forte na madrugada Por um anjo forte na madrugada Todos os teus inimigos foram gravados Se Deus é termo e não está determinado Este é o começo de uma nova história Este é o começo de uma nova história Escrita por oração Banhada pelas lágrimas Corridas a solidão Corridas a solidão Por um anjo forte na madrugada Todos os teus inimigos foram gravados Se Deus é termo e não está determinado Este é o começo de uma nova história 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 Sigo como eu vá com o ar adentro Forte chuva, forte vento Não me impedem de seguir Ondas altas, forte temporal Representam todo o mal Que encontro nesta vida aqui Às vezes o barco balança Pra lá e pra cá E a minha esperança não me deixa voltar Pois não temo o perigo Que é tempestade, forte e até causa medo Mas não temo se voar adiante Tenho um segredo O meu mestre está comigo Que a sua presença Me assegure Me acalma Que venha o inimigo Que venha a batalha Se o barco afundar Sei que vou andar Por cima das águas Vou navegando Vou navegando Sigo a procurar O cais do porto Sei que vou encontrar Na cidade santa Celestial Jesus foi preparar Sigo em frente Sigo em frente Nada temo Porque Sou pequeno marinheiro Mas te vandeu de poder Que está comigo E mesmo dormindo Ele ainda me vê Teu barco está seguro Teu barco está seguro Não há o que temer Puxa a ancora do pecado Solte a perna da pele Deixe o vento do Espírito Santo Te levar Pra onde Ele quiser As fortes ondas vão passar Teu barco firme estará Pois o teu comando Teu barco antes E desculpa De nada Descerei Já fui barco à deriva Tempestade foi minha viva Mas potência encontrei Já fui navio sem direção Barco sem remo em mão Até que Cristo encontrei Cristo encontrei Teu barco está seguro, irmão Não há o que temer Puxa a cura do pecado E solte a velha da fé Deixe o vento do Espírito Santo te levar Pra onde Ele quiser As fortes andas vão passar Teu barco firme estará Pois o Teu comandante é de flores De Nazaré As fortes andas vão passar Teu barco firme estará Pois o Teu comandante é de flores De Nazaré O Teu comandante é de flores De Nazaré O Teu comandante é de flores O Teu comandante é de flores Pra que ficar assim Deixa-se intimidar Enfrente o que há de vir Confessa em vacilar Se fraco te mostrares O medo vai vencer A força do cristão Está na Sua fé Deus faz o impossível É só acreditar Põe Sua fé em Deus E ninguém te vencerá Se vier a tempestade Deus faz acalmar Se há muro na Tua frente Deus vai derrubar Se o inferno se levanta Não te atingirá Seu escudo protetor Se chama Jeová Teu futuro e Tua história Quem escreve é Deus Ele faz a trajetória Dos caminhos teus Se na frente tem gigante Deus joga no chão Na vitória de um crente Deus não abre mão E ai de quem toca Em um só cabelo seu Você é a menina dos olhos de Deus E ai de quem toca Em um só cabelo seu Você é a menina dos olhos de Deus Você não está solta Não vive por viver Existe um Deus no céu Cuidando de você Se o tempo impõe limites A fé te leva além Põe Sua fé em Deus E não temerás ninguém Se vier a tempestade Deus faz acalmar Se há muro na Tua frente Deus vai derrubar Se o inferno se levanta Não te atingirá Seu escudo protetor Se chama Jeová Teu futuro e Tua história Quem escreve é Deus Ele faz a trajetória Dos caminhos teus Se na frente tem gigante Deus joga no chão Na vitória de um crente Deus não abre mão E ai de quem toca Em um só cabelo seu Você é a menina dos olhos de Deus E ai de quem toca Em um só cabelo seu Você é a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus O tempo está difícil E até parece um deserto longo e sem fim É isto que me desespera Toda vez é sempre assim Trovões, tempestades, venda mais Procuram avariar meu coração Fazendo desta minha vida Um deserto de tensão A porta está fechada E até parece que nunca vai se abrir As profecias que me entregaram Porque não querem se cumprir Olhando o céu azul Me volta a esperança E fortalece o meu coração Eu sinto que Jesus mandou o anjo Segurar em minhas mãos Começo a chorar As lágrimas caem Do meu olhar E este meu pranto Não dá pra evitar Não dá pra evitar A presença de Deus Domina a minha vida Pois é sempre assim Quando estou passando Com provações Os anjos me sustentam com Suas mãos E Jesus me abraça E me dá guarida A porta está fechada E até parece que nunca vai se abrir As profecias que me entregaram Porque não querem se cumprir Olhando o céu azul Me volta a esperança E fortalece o meu coração Eu sinto que Jesus Mandou o anjo Segurar em minhas mãos Começo a chorar As lágrimas caem Do meu olhar E este meu pranto Não dá pra evitar A presença A presença de Deus Domina a minha vida Pois é sempre assim Quando estou passando Por provações Os anjos me sustentam Com Suas mãos E Jesus E Jesus me abraça E me dá guarida Começo a chorar As lágrimas As lágrimas caem As lágrimas caem Do meu olhar E este meu pranto Não dá pra evitar A presença de Deus domina minha vida Pois é sempre assim Quando estou passando por provações Os anjos me sustentam com suas mãos E Jesus me abraça e me dá guarida E me dá guarida Jesus me abraça e me dá guarida Momentos tão difíceis Você passa em sua vida E já não sabe o que fazer E o que vai acontecer Só pensando em desistir Achando que é o fim E que não tem jeito não Não tem jeito não Situações da vida Questões mal resolvidas Te deixou na solidão Ninguém te deu a mão Coração despedaçado Triste é o teu estado Mas Deus tem solução Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai trazer bonança Quando Deus falar A porta que ele abre ninguém vai fechar Esse é o Deus do impossível basta acreditar Os rios vão se abrir Muralhas vão cair É só você cantar Os céus vão se abrir Quando você chorar O inferno vai explodir Quando meu Deus bradar Operando ele Quem impedirá? Ele faz o impossível pra você louvar Então alguém Agora exalte e glorifique Você vai ver O impossível acontecer Então ouve Agora exalte a ele Louve com fé Que esta bênção é pra você Presta atenção é pra você Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai trazer bonança Quando Deus falar A porta que ele abre ninguém vai fechar Esse é o Deus do impossível basta acreditar Os rios vão se abrir Muralhas vão cair É só você cantar Os céus vão se abrir quando você chorar O inferno vai explodir Quando meu Deus bradar Oferando ele Quem impedirá Ele faz o impossível pra você louvar Então ouve Adore, exalte e glorifique Você vai ver Você vai ver o impossível acontecer Então ouve Adore, exalte a ele Louve com fé Que esta bênção é pra você Louve com fé Que esta bênção é pra você Esta bênção é pra você Louve com fé Que esta bênção é pra você Lembra? Lembra, quando alguém chegou em tua casa Simplesmente pra pedir um pão Lembra Quando no ponto de ônibus Alguém puxou uma prosa sem explicação Lembra Quando alguém desesperado Te pediu conselhos Dentro de um avião Lembra Quando alguém chamou seu nome Mas pensando ser um outro alguém Lembra Quando alguém te deu socorro na estrada E você não entendeu Lembra Quantas oportunidades de pregar o evangelho Deus te deu Lembra Quando teu patrão falou que estava em crise Não falaste do poder de Deus Lembra Quando aquele taxista tão desesperado Desejou uma saída e você não compreendeu Lembra E não deixe que uma vida vá embora Sem ouvir a voz de Deus Missões Missões É pregar para a família Missões É pregar para os parentes Missões É pregar o evangelho Sem acebeção Missões É pregar para os vizinhos Missões É pregar para os amigos Missões Missões é pregar o evangelho em qualquer lugar Missões é pregar lá nos presídios Missões é pregar para os mendigos Missões é pregar o evangelho sem maneiras Missões é pregar para os doentes Missões é pregar pra toda gente Missões é o índio anunciar O evangelho proclamar Lembra Quando teu patrão falou que estava em crise Não falaste do poder de Deus Lembra Quando aquele taxista tão desesperado desejou uma saída e você não compreendeu Lembra E não deixe que uma vida vá embora sem ouvir a voz de Deus Missões é pregar para a família Missões é pregar para os parentes Missões é pregar o evangelho sem acepção Missões é pregar para os vizinhos Missões é pregar para os amigos Missões é pregar o evangelho em qualquer lugar Missões é pregar o evangelho sem maneiras Missões é pregar para os doentes Missões é pregar pra toda gente Missões é pregar o evangelho sem acepção Missões é pregar para a família Missões é pregar para os parentes Missões é pregar o evangelho sem acepção Missões é pregar para a família 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 Missões é pregar para os mendigos Missões é pregar para a família Missões é pregar o evangelho sem maneiras Missões é pregar o evangelho sem maneiras Missões é pregar para a família Missões, missões Eu irei de anunciar O evangelho proclamar Lembrar Corre Bans Pack Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado, sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz é o fim Bem, sei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tem a pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não temas, eu estou contigo Sou eu, teu amigo Sou eu, teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro E me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro E me amou primeiro E a vida me deu 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 Você pode até ter tudo As coisas mais belas do mundo Mas sem Jesus não dá As pessoas te odeiam Os amigos te abraçam Mas se não tiver a paz Não dá És um alguém tão sem graça Não tendo alegria na alma De tristeza só chorar De que adianta o seu trabalho Se no final é só cansar Se no final é só cansar Levanta o seu trabalho Levanta o que está caído E lhe dá forças pra lutar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar Que você pode se iludir Ele alegria do aflito Levanta o que está caído E lhe dá forças pra lutar E lhe dá forças pra lutar Sem Jesus não dá Se estás sem a esperança Só Jesus é a saída Sem Jesus não dá A nossa vida aqui é curta O homem vai, não sabe se volta É, sem Jesus não dá Por favor, me escute agora Mande a tristeza embora E vem comigo cantar E vem comigo cantar Vai sentir a diferença Quando ele entrar na sua vida Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar Que você pode se iludir Ele alegria do aflito Levanta o que está caído E lhe dá forças pra lutar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar E você pode se iludir E você pode se iludir Ele alegria do aflito Levanta o que está caído E lhe dá forças pra lutar Sem Jesus não dá 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 O inimigo já fez tantas coisas más Te humilhou, te pôs em tantas confusões Já trouxe tempestades pra ferir teus sonhos A solidão também já te tentou calar Você vivia em situação de réu Mas na verdade era vítima do mal Mas o Espírito de Deus intercedia Junto aos juízes que não condena sem razão Inocente és, alcançou o perdão Pode ser que o inimigo venha te cegar Para você não me enxergar Pode ser que ele aumente teu destino no deserto Pra não alcançar Mas eu digo, eu declaro, eu decreto Eu ministro sobre ti Que não vai ser preciso Caminhar 40 anos infeliz Que não vai ser preciso Na figueira pra ver Deus ter que subir Que não vai ser preciso É enfrentar a multidão Pra tocar nele Que não vai ser preciso Sete vezes mergulhar Sete vezes mergulhar No rio de um jantão Que não vai ser preciso Tanto tempo esperar Chegar no reis Que não vai ser preciso Destelhar a casa não Pra ser corado Você vivia em situação de réu Mas na verdade Era vítima do mal Mas o Espírito de Deus Intercedia Junto ao juiz Que não condena sem razão Inocente és, alcançou o perdão Pode ser Que o inimigo venha te cegar Para você não me enxergar Pode ser Que ele aumente teu destino no deserto Pra não alcançar Mas eu digo Eu declaro Eu decreto Eu ministro sobre ti Que não vai ser preciso Caminhar Quarenta anos Infeliz Que não vai ser preciso Na figueira Pra ver Deus Ter que subir Que não vai ser preciso É enfrentar a multidão Pra tocar nele Que não vai ser preciso Sete vezes Sete vezes Mergulhar Mergulhar No rio jantão Que não vai ser preciso Tanto tempo Esperar Chegar Sua vez Que não vai ser preciso Despelhar A casa A casa Pra ser curado Inocente és Alcançou o perdão Neste lugar eu sinto a glória Eu sinto a glória Eu sinto a glória Quem está lá fora Venha para dentro Quem está aqui dentro Não saia pra fora Neste lugar Eu sinto a glória Eu sinto a glória Eu sinto a glória Quem está lá fora Venha para dentro Quem está aqui dentro Não saia pra fora Há um varão com uma espada Desembanhada Cheia de poder Retirando todo o mal Te dando vitória Te fazendo vencer Ele está passando agora Te prepare-se para receber Se você estiver ligado Se o vaso de aceite vai encher Neste lugar Eu sinto a glória Eu sinto a glória Eu sinto a glória Eu sinto a glória quem está lá fora Venha para dentro quem está aqui dentro Não saia pra fora Neste lugar Eu sinto a glória Eu sinto a glória Eu sinto a glória quem está lá fora Venha para dentro Quem está aqui dentro Não saia pra fora, sinto algo diferente É a glória de Deus, está tocando cada crente Como chuva do céu, quem entrou neste ambiente De alegria vai saltar, em nosso meio tem o anjo Que aqui chegou pra guerrear, neste lugar Eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro, quem está aqui dentro Não saia pra fora, neste lugar eu sinto a glória Eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro, quem está aqui dentro Não saia pra fora, ninguém consegue ficar parado Começa a dar glória e já é renovado, o azeite está sendo derramado Já vejo crente falando em mistérios, tem glória de Deus em cima do altar É glória aqui, é glória lá, ninguém consegue se controlar Neste lugar eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro, quem está aqui dentro Não saia pra fora, neste lugar eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro, quem está aqui dentro Não saia pra fora, neste lugar eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro, quem está aqui dentro Não saia pra fora, neste lugar eu sinto a glória Eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro, quem está aqui dentro Não saia pra fora Você ora, você chora Eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Esperando no Senhor Já se sente tão sozinho, perdido e abatido, sem paz e sem amor Nos momentos mais difíceis Você pensa que é o fim O choro dura uma noite, mas pela manhã o crente vai sorrir Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Se o inimigo te levanta pra te destruir Clame o sangue de Jesus que ele vai cair A batalha é garantida e vencido está Pois maior é o leão da tribo de Judá O crente na luta, ele é vencedor Vai orando, vai chorando, cantando louvor Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Se o inimigo te levanta pra te destruir Clame o sangue de Jesus que ele vai cair A batalha é garantida e vencido está Pois maior é o leão da tribo de Judá O crente na luta, ele é vencedor Vai orando, vai chorando, cantando louvor Vim na batalha e nunca desistir Sendo forte e corajoso vai até o fim Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde Então ouve, ore e cante que o Senhor responde Então ouve, ore e cante que o Senhor responde O Senhor responde Toda a fúria do inimigo, toda a obra do mal Estão sendo destruídas pelo nosso general Nenhum mal em sua tenda chegará E a cabeça da serpente Deus vai esmagar Toda a força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar Toda a força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar A coisa que Deus não suporta É ver o crente chorar Enxugue as tuas lágrimas Deus te levantou pra te ajudar Todo impedimento vai sair Deus vai te abençoar Chegou a hora de Deus agir Ele vai te exaltar Toda força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar Toda força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar Toda força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar Toda força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar Ele vai abrir caminho pra você passar Ele vai abrir caminho pra você passar Você chorou, você pediu Tanto você insistir E eu precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que estás vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Só pensando em desistir Mas Jesus que muda a história Ele já te deu vitória Só pra te fazer feliz Só pra te fazer feliz O crente quando ora o Senhor responde A oração do crente estremece morte E quando ele chora o Senhor aprende Tem um grande valor Grande valor a lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando Ana olhava Por um filho ela chorava E o Senhor lhe atendeu Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Abriu a boca em Jericó E as muralhas derrubou Este Deus está presente Está no meio dos pentes Pois Jesus jamais mudou O crente quando ora o Senhor responde A oração do crente estremece montes E quando ele chora o Senhor atende Tem um grande valor A lágrima do crente O crente quando ora o Senhor responde A oração do crente estremece monte E quando ele chora o Senhor atende Tem um grande valor A lágrima do crente Tem um grande valor A lágrima do crente Tem um grande valor A lágrima do crente A lágrima do crente A lágrima do crente A lágrima do crente Quem olha pra mim Quem olha pra mim Não sabe o que passei Para chegar aqui Quantas vezes disse Ah, é o meu fim Não vejo saída Não vejo saída Buscava disfarçar A minha dor Quem me vê assim Não sabe o que falei Não tem mais jeito O coração vai explodir O coração vai explodir No peito Meu Deus, ai de mim Eu estava sozinho Jesus me encontrou Bateu em minha porta Eu abri, ele entrou Triste e carente Tão dependente Deste amor Pássaro ferido Sem ter ninho pra pousar Pescador sem rede Perdido em alto mar Barco à deriva Jesus me deu vida Fez tudo mudar Eu abri, ele entrou Eu abri, ele entrou Eu abri, ele entrou Quem me vê assim Não sabe o que falei Não tem mais jeito O coração vai explodir No peito Meu Deus, ai de mim Eu estava sozinho Jesus me encontrou Jesus me encontrou Jesus me encontrou Bateu em minha porta Bateu em minha porta Eu abri, ele entrou Triste e carente Triste e carente Tão dependente Deste amor Pássaro ferido Pássaro ferido Sem ter ninho pra pousar Pescador sem rede Perdido em minha porta Perdido em alto mar Barco à deriva Jesus me deu vida Fez tudo mudar Barco à deriva Jesus me deu vida Fez tudo mudar Fez tudo mudar Deus te abri, ele entrou